assando um piau só que esse piau aqui é de represa em é a primeira vez que estou comendo piau de represa assando ele aqui bem recheado com tomate, pimentão, cebola, cebola de palha mais de hora que assando né ó tá muito bom em ó tá maciozinho esse tá gostoso esse piau aqui quase dois quilos olha quase três quilos dois quilos e novecentos gramas é um piau muito grande no rio não encontram assim não é difícil